Muito obrigado. Eu gostaria, em primeiro lugar, dizer que a nossa posição, mais uma vez, foi contrária ao congelamento de salários dos servidores que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Por isso, nos sentimos muito à vontade para dizer que o nosso voto é plenamente favorável, até porque, emenda nossa, que foi feita à medida provisória, seguindo o diálogo que nós temos muito próximo com a Aspometerfa, a Associação dos Policiais Militares dos Ex-Territórios, que são federais, aqui do Estado do Opa, nós entendemos que o texto, como ficou da relatoria do deputado Luiz Miranda, contempla os ex-territórios, Então, por isso, nós votamos a favor dessa medida. Mas eu preciso esclarecer também que aqui na UAPA, o PSB tem uma relação muito forte com a Polícia Militar e com os bombeiros, porque valoriza, no meu governo, nós demos 36% de reajuste em quatro anos, instituímos a aposentadoria especial para policiais militares e bombeiros, que agora está ameaçada pelo governo Valdez Góes, que é campeão de manipular o medo das pessoas e criar fake news, principalmente em período eleitoral, nesse que nós vamos entrar em pouco tempo, em breve, dizendo que o PSB é contra o BOP, o PSB é contra isso, contra aquilo, quer dizer que isso é mentira. O PSB, o PSB, ele é a favor, tanto que eu, como governador, um dos meus primeiros atos foi regulamentar a gratificação para o BOP, os membros do BOP. No entanto, nós não somos a favor de violência policial. É preciso ser muito claro que você entender o papel das polícias na segurança pública, em particular da Polícia Militar, que está na linha de frente, valorizar os policiais militares, que é o que nós estamos fazendo nesse momento, formar os policiais para compreender que quem paga o seu salário são os cidadãos brasileiros, dos mais humildes aos mais ricos, e que o papel da polícia é proteger e não agredir ou matar, como vem acontecendo, alguns membros dessas corporações, a partir de 2015, como a PAP passou o Estado com a polícia mais letal do Brasil. Então, o governador Valdez, que apesar de ser do PDT, mimetiza o bolsonarismo naquilo que ele tem de pior, mente para a população em tempo de eleição, é o grande responsável pelas agressões, inclusive da pedagoga que aconteceu esse final de semana, que nos envergonhou a todos e a todas, aqui na UAPA. UAPA não é assim, violento, intolerante, nem a nossa polícia militar é desse jeito. Infelizmente, o governador Valdez, irresponsável, abandonou a política de formação e hoje nós vivemos desse jeito. Então, a favor da aprovação da medida provisória 971, parabéns aos policiais militares e bombeiros, policiais civis do Distrito Federal e dos ex-territórios, especialmente os do meu querido UAPA.